Olha eu chegando, trazendo mais informações pra vocês, eu sou Fagundes, hoje são 25 de junho de 2022. Fica até o finalzinho, a gente sempre lê alguns comentários e um deles pode ser o seu. E ó, só uma dica pra você, a gente acabou de postar esse vídeo aqui, corre lá. Enquanto o Lula se esconde em eventos fechados, motociata marca a presença de Bolsonaro na Paraíba, tá? Corre aí e assiste esse vídeo aí, tá? Bom, vamos à matéria, gente? Vamos lá, olha só que coisa interessante. Por 9 votos a 2, a STF torna ex-deputado Roberto Jefferson réu. Você vê que coisa interessante, gente? Crime de opinião, o cara vira réu. Mas tudo bem, vamos embora. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção, receber todos os vídeos, comenta, compartilha, deixa o seu like na descrição do vídeo. Tem chave Pix, tem conta bancária, tem o nome da galera que colabora com a gente, seja você um patrocinador do canal Brasil Notícias, a gente precisa muito da sua ajuda. As nossas lives são todos os sábados, às 21 horas de hoje, é sábado. Assista a nossa live, participe, aqui o seu comentário tem voz. Você comenta, participe e dá o tom da nossa live. O Supremo Tribunal Federal, STF, concluiu o julgamento e decidiu nesta sexta-feira, 24, por 9 votos a 2, tornar réu ex-deputado Roberto Jefferson pelos supostos crimes de homofobia, calúnia e incitação ao crime de dano contra patrimônio público. Pra mim, gente, eu confesso pra vocês que eu fico meio confuso, sabe? Eu vejo o STF tornando o Roberto Jefferson réu nesses crimes aqui que ele acabou de ser acusado, né? Agora, você vê, é estranho esse mesmo STF proibir a polícia de entrar em favelas onde pessoas morrem, onde crianças são aliciadas ao crime, ao crime de fato, nem ao dano do patrimônio, é a vida física, é o futuro da criança, do adolescente, né? E sem contar as mortes e por aí vai, que a gente sabe que, né? Quer dizer, eu queria entender essa proporcionalidade de crimes do STF. O que é crime pra eles? O que não é crime pra eles? Os ministros do STF analisaram uma denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, PGR, em agosto de 2021. O caso foi julgado em plenário virtual, onde os votos dos ministros são computados no sistema eletrônico da Corte. Em fevereiro deste ano, a Corte já tinha formado maioria no sentido de aceitar a acusação formal contra o ex-parlamentar. No entanto, um pedido de vista do ministro Nunes Marques suspendeu o julgamento e adiou a decisão do STF sobre o caso. O julgamento foi retomado no último dia 17, com o voto do ministro. Com o voto do ministro. Nunes Marques concluiu que a denúncia deveria ser enviada para análise da Justiça Federal do DF. Portanto, caberia ao novo juiz decidir se recebe ou não a acusação, ou seja, se transforma ou não o ex-parlamentar em réu. Então, preste atenção à palavra ex-parlamentar. Ex-parlamentar. Em seu voto, o ministro do STF argumentou que, como Roberto Jefferson não tem foro no STF, a decisão sobre o recebimento da acusação cabe à primeira instância da Justiça, que é o correto. Se eu não tenho foro privilegiado, não é o STF que vai analisar meu caso. É um juiz de primeira instância. Entendo, permissa vênia, que o simples fato de o denunciado ter publicado em redes sociais, ou ainda dado entrevista em programas jornalísticos no YouTube, não significa que tenha ele aderido a uma organização criminosa com fim específico de atentar contra o Estado democrático e o poder judiciário. É necessário, para manter a conexão probatória, que a prova de um delito possa, de alguma forma, influenciar as demais provas existentes nos autos. O que, definitivamente, não vislumbro aqui, escreveu o ministro. Em outras palavras, o ministro discordou de toda a atuação dos outros nove ministros, dizendo, olha, primeira coisa, vocês não podem dizer que o cara faz parte de uma organização criminosa e punir ele por isso porque ele falou ou deu entrevistas ou expressou sua opinião contrária a alguma coisa. Nunes Marques afirmou que a denúncia deve ser analisada pelo juiz natural do feito de uma das varas criminais federais da sessão judiciária do Distrito Federal. Na mesma linha e também na retomada do julgamento, o ministro André Mendonça votou para que o STF reconhecesse que a análise do caso cabe às instâncias inferiores. Sem apreciar o recebimento da denúncia, reconheço a incompetência absoluta deste Supremo Tribunal Federal. Ele está dizendo, olha, não preciso nem analisar os fatos para saber que não é da nossa ouçada. Não somos nós quem devemos julgar este caso. Não é aqui que este caso deve ser julgado. E declino da competência para uma das varas da sessão judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal, para a qual o feito deverá ser distribuído livremente, escreveu ele. Ou seja, gente, Roberto Jefferson não tem foro privilegiado. Portanto, ele não pode ser julgado no STF. E aí finaliza aqui a matéria. Agora, por que o Gleick e o STF estão mantendo Roberto Jefferson lá em cima? Primeiro, eles estão usurpando competência e estão agindo fora da regra. É aqui que você vê a diferença, gente, de ministros que têm meritocracia para ministros que são indicados para um objetivo. Cássio Nunes e André Mendonça são da área jurídica. Os dois têm competência jurídica para atuar no STF. Mas quando você pega Barroso, quando você pega Moraes, quando você pega Gilmar Mendes e você, Toffoli, nomes de ministros que nunca foram juízes. Eu não sei o Barroso, aqui o Barroso eu não vou citar de certeza, aqui eu não estou lembrado, mas Gilmar, Moraes e Toffoli nunca foram juízes antes de atuarem no STF. Eram advogados. E conta, conta, não sei se é verdade, não estou afirmando, mas segundo consta, dizem que Gilmar Mendes, quando foi levado ao STF, nem OAB tinha. Não sei se é verdade essa história, mas se for, chega a ser um absurdo. Agora, os ministros que têm competência jurídica, bagagem como juristas, de verdade, por meritocracia e não por apadrinhamento, eles entendem a regra. A aula do Nunes e do Mendonça aqui, cara, é fenomenal. É simples assim. Não tem foro privilegiado, é primeira instância, cara, é regra simples. Agora, eu vou explicar pra vocês o porquê que o STF tá mantendo ele lá em cima. Porque nove ministros, a quem foi? Ó, é crime de homofobia, né? Aqui vocês têm Barroso nessa história. A quem foram dirigidas as críticas do Roberto Jefferson? A Barroso. Nesse sentido, nesse contexto, foi a Barroso. Ou seja, primeiro ponto, o Jefferson não deveria ser julgado porque não é competência do STF. Por não ter foro privilegiado. Segundo ponto, Barroso jamais poderia votar nessa questão por ser ele o alvo principal da ação. Foi contra ele que Bob Jefferson criticou nessa questão da homofobia. Segundo ponto, Alexandre de Moraes também não poderia. Porque Alexandre de Moraes já tem uma pendenga com ele, inclusive com pagamentos de multas. Processos que já rolaram. Ó, terceiro ponto que a gente já encontra aqui, ó. Três. Quarto ponto, o alvo das críticas foi o próprio STF. Ou seja, o STF não pode julgar uma ação no qual ele é... Ele se coloca como vítima da ação. Então já temos quatro pontos de irregularidades nesse processo. Mas, obviamente, eles são supremos. Eles são supremos, estão acima da lei, das regras e do respeito à competência. E são essas ações que a cada dia que passa, desgasta a confiança da sociedade com o Supremo Tribunal Federal. Não é que a gente desacredite, não é que a gente não quer um Supremo. É que, infelizmente, o atual Supremo Federal, os ministros ali, pelo menos em sua maioria, eles atuam com um único objetivo. Político partidário. Não tem mais outra explicação. E você pode ver que, geralmente, os processos relativos a isso é tudo sigiloso. Tudo sigiloso. A sociedade não pode ter acesso ao que eles estão fazendo. Quer dizer, é algo que é de interesse público, mas é sigiloso. Tudo que a gente tem é só o resultado. Mas não tem. Cadê o julgamento? Cadê as investigações? Cadê as provas que levam a entender que o Roberto Jefferson pode se tornar um réu? Cadê as provas apresentadas? Não tem. A sociedade fica apenas com a palavra. Virou réu. O inquérito é sigiloso, mas virou réu. O botão valeu demais aqui. Se você curte o nosso canal, gosta do nosso trabalho, gostou deste vídeo, clica aí. Escolha o valor. Seu comentário fica em destaque. Gente, vamos aqui aos comentários para ver nos bastidores o que o pessoal está comentando por aqui. Deixa eu ver... Estão em Pratos dos Santos. Ele escreveu... Isso é uma vergonha. Juiz que decretou prisão de Milton Ribeiro e negou acesso à decisão afirma ter seguido o ato de Moraes. Olha só, está se estendendo, gente. O Moraes está fazendo escolinha. Lembrando que esse Borete, Bonorete, sei lá o nome desse juiz aqui, não lembra agora? É o mesmo juiz que está envolvido em uns rolos aí contra Bolsonaro, né? Estranho isso. Rosa Maria Santa... Ela escreveu... Esse juiz, pelo que se vê, não tem opinião ou não segue as leis que ele deve saber bem. Seguiu Deus Alexandre de Moraes. Outro que está se achando. Tudo cortina de fumaça. A voz fina do senador já querendo abrir CPI do MECO. Tudo para tirar o foco da Petrobras. Não, e o pior não é nada. Agora Randolph quer abrir uma investigação contra Bolsonaro relacionada a essa questão do Milton, né? Quer dizer, se esse senador Randolph, para cada ato dele na justiça contra Bolsonaro, fosse um projeto para o bem do país, eu acho que a gente hoje era um país de primeiro mundo, viu? Juiz que decretou prisão de Milton Ribeiro e negou acesso à decisão, afirma ter seguido o ato de Moraes. Marcado aqui o coraçãozinho. Bom, a gente está aqui. Daqui a pouco a gente volta trazendo mais informações para vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui, 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 fui.